Bom, Nedão, eu tenho uma pergunta para fazer aqui a você. Com a vontade. Por que você escolheu essa área? Se especializar nessa área. Qual foi o principal motivo? Para a galera que está vendo aí agora, o podcast, já já a gente vai começar a ler ali os comentários, ver ali as perguntas. O pessoal já tem pergunta bacana para fazer. Mas por que você escolheu se especializar nessa área? Você trabalhou em diversas outras áreas, setores, e vocês, não, esse aqui, eu quero esse aqui, vou me especializar, vou buscar conhecimento desse aqui. E você foi, tipo assim, arriscar, mas você, ou você viu algo que, não, realmente isso aqui eu posso ter uma vida bacana, estabilizada nessa função aqui, a que paga bem. Qual foi o que te motivou a escolher essa área? Então, Jonas, depois que aconteceu tudo que a gente já sabe em relação 2020, a pandemia, né? Sim. Tivemos que encerrar nossas, de certa forma, naquele momento ali, nossas atividades. Eu parei e pensei, qual a área que eu já atuei, que eu posso agregar o conhecimento que eu tenho e buscar oportunidade nessa área? Então, vi que seria a área de farmácia, e que é uma área que, de certa forma, paga bem, de acordo com aquilo que você produza também, porque tem, assim, tem farmácias que, isso varia de empresa para empresa, né? Tem farmácia que paga comissionamento, tem farmácia que paga somente o salário, mas tem farmácias que, mesmo que pague somente o salário através do seu desenvolvimento, você pode ganhar uma bonificação, você pode ganhar um extra, mas isso vai depender de você. Então, eu entendi o seguinte, qual a área que eu posso atuar, que eu posso agregar o valor que eu tenho em relação a vendas, atendimento, vou gostar de lidar com pessoas, né? Através do meu perfil comportamento, eu gosto de trabalhar atendendo pessoas, tenho essa facilidade de me comunicar, e que, por consequência, eu posso ser bem remunerado. Então, foi a área que eu vi que eu gosto de atuar, então, o que até hoje eu estou, no total já fazem um pouco mais de 10 anos, mas, no contexto geral, em farmácia mesmo, são 6 anos, 6, um pouco mais de 6 anos, tem que eu continuar, eu gosto bastante, porque, no segmento que a gente atuava, no mercado de trabalho em relação a cursos, para mim era gratificante, porque, tipo assim, no final do curso, ou então, no final da aula, ó, eu consegui um emprego através do curso, né? Era muito comum isso, né? Né? Eu consegui um emprego através do curso, ó, através da primeira aula, eu coloquei no meu trabalho, eu consegui vender mais, então, isso me ajudava bastante. Então, uma coisa que me alegra hoje na farmácia, tipo, é a pessoa chegar e dizer assim, ó, aquele medicamento que você me indicou, deu certo, viu? Vou indicar para mais pessoas. Então, isso, você sente que o seu trabalho está sendo bem feito, você sente que está no caminho certo, e é isso. Sendo reconhecido e valorizado, né? Exatamente. Porque você está trabalhando com uma área que, saúde, né? Querendo ou não, as pessoas, quando melhoram, elas ficam felizes, né? Com certeza. Jonas, vamos dar uma olhadinha ali nas perguntas, né? A Amanda Espíndola. Olá, boa noite. Eu acabei ganhando uma bolsa de estudos e escolhi de farmácia. Eu vou começar a fazer o curso de atendente de farmácia, mas eu estou com muito medo de fazer. E ela continua. O que eu posso fazer para perder o medo? Eu escolhi esta área porque me sinto, porque me sinto que esta, porque sinto que esta área é para mim. Amanda, então, não só na área de farmácia, tipo uma área que você não tiver conhecimento, qualquer área que seja, você vai sentir medo. Você vai sentir medo de não dar conta, você vai sentir os mesmos medos que eu senti lá atrás. Uma coisa que você deve fazer, buscar fazer, é encarar. Se você não fizer isso na área de farmácia, você vai fazer isso em qualquer outra área, porque eu acredito que você vai querer trabalhar, que você vai querer atuar no mercado de trabalho. Então, sair da zona de conforto, né? E encarar esse medo é essencial para que faça com que você saia da situação que você está hoje. Porque é aquilo que eu falo, eu costumo dizer, o que eu aprendi me trouxe até onde eu estou. Para eu poder conseguir um pouco mais, eu preciso aprender um pouco mais. E mesmo com medo, você vai lá e vai com medo mesmo. Porque se você não for, alguém vai no seu lugar. Porque a oportunidade existe. A oportunidade existe. Então, se você não for, alguém vai no seu lugar. E você vai ficar se lamentando. Poxa, eu era para ter ido e não fui. E aí, uma coisa que eu vou dizer para você é o seguinte, busque dar seu melhor naquilo que você estiver fazendo. Seja limpando ali o ambiente que você trabalha, seja você lendo os medicamentos assim como eu fiz lá atrás, limpando as prateleiras, vendo o nome de cada medicamento, buscando para que cada medicamento servia, vendo as pessoas atenderem. Quando você fizer o primeiro atendimento, busque a opinião de alguém que já trabalha, peça um feedback do que você falou, se foi válido, se o que você fez, se fez correto, onde você errou para que você possa corrigir. E quando você for dormir e perguntar o que eu fiz hoje, fez com que eu me senti 100% feliz com aquilo que eu fiz, dê meu melhor, não, então amanhã eu vou fazer melhor. Porque tem dias que, tipo assim, as pessoas costumam dizer ah, eu não consigo, eu não trabalho, quando eu chego no trabalho, eu sou uma pessoa, em casa eu sou outra, eu tenho que saber separar. Não, você não é duas pessoas, você é uma pessoa só. mas você precisa entender que você precisa saber lidar com as diversas situações. Vai haver dias estressantes no trabalho, vai haver dias estressantes em casa. Tem, né, então? Hoje foi um deles. Mas você precisa aprender a lidar com as diversas situações. E a mais importante de todas é que você citou é que mesmo com medo você deve ir lá fazer. Porque vai ter outras pessoas com medo também, o mesmo medo que você está tendo e ela vai ter uma coisa diferente de você que é a coragem de encarar. A proatividade eu vejo, né, então que em todas as áreas ela é muito importante. Eu vejo que muito, o problema de muitos jovens hoje em todas as áreas trazendo para a área de vendas não só farmácia é que em vez de investir o tempo ocioso estou sem cliente aqui no momento, né? Em vez de investir em buscar o conhecimento, em estudar, em conversar com o vendedor, o melhor vendedor da farmácia ou da área que ele está trabalhando ali, o cara fica no Instagram rolando o Reels para cima, né? Vendo o Facebook, então perdendo tempo coisa necessária. O que você fala aí é totalmente o contrário, né? Claro. Investir o tempo ocioso em algo realmente importante. Até lá dentro mesmo no local de trabalho, mesmo que você não esteja ocupado no momento, tem com o que você se ocupar. A farmácia é uma área que não dá para dizer assim, ah, não tem o que fazer. Sempre haverá o que fazer. Seja arrumar um medicamento no estoque e se a farmácia não tiver estoque, seja fazer uma limpeza de prateleira, seja arrumar uma prateleira, seja verificar as validades dos medicamentos. Então, há muita coisa sempre e o mais importante, buscar conhecimento. Existe computador onde você trabalha, né? Você pode lá pesquisar o Google. Acredito eu que todo ele dá a oportunidade de você ter acesso a você pesquisar, principalmente se for em relação ao trabalho, pesquisar, né? Tem aplicativos de medicamentos que já dão a posologia, a forma de uso. Então, você buscar. O fulano, tem algum aplicativo que você usa? Não. Vai lá no Google, pesquisa qual aplicativo de farmácia que eu posso... Então, assim, é você saber utilizar as opções que tem e fazer as opções corretas, né? Então, a oportunidade tem.